A CIDADE NO BRASIL As provas de ontem não correram como eu estava à espera, apesar de terem sido bastante regulares, estava à espera de, pelo menos nas barreiras, nos 200, nas corridas, ter feito um pouquinho melhor. Mas mesmo assim foi positivo, para esta altura já da época, foi bastante positivo. Perspectivas agora para o segundo dia? Bem, eu e a minha colega Ana Oliveira estamos bastante reunidas e assim é que é bom, para haver mais luta. E pronto, o cumprimento já foi, correu bem, melhorei a marca em relação a este ano. Estou com boas perspetivas para o Dardo, não sei porquê, estou com um bom feeling. E depois pronto, é tudo a decidir nos 800.